O Urbact é um encontro que vai acontecer entre hoje, dia 8 e dia 10, de fevereiro, e que junta uma série de pessoas relacionadas com políticas e governança de várias cidades europeias, e este encontro está inserido numa rede que se chama Interactive Cities, e o Largo Residências é um dos membros desta tal rede. Portanto, estamos a apoiar toda a organização do evento, que vai decorrer em âmbito fechado entre hoje e dia 10, com um programa público que vai acontecer no dia 9 à tarde, nos espaços de Conselho, aberto à participação de qualquer pessoa. Podem ir ao nosso Facebook e procurar lá o link deste Urbact, e há quem se possa inscrever ainda para participar num encontro aberto, que será amanhã à tarde. Hoje, digamos assim, o que acontece aqui no Largo Residências é o primeiro almoço de abertura deste encontro, onde todos, vindos de diferentes partes da Europa, se vão juntar e reunir, e partir para o início das jornadas de trabalho em conjunto, e nós quisemos que este almoço não fosse só um almoço, fosse também um almoço de boas-vindas, onde mostramos um pouco daquilo que também andamos a fazer, e portanto teremos um projeto nosso chamado Bloom, que acontece em parceria com a Junta de Freguesia da Rois, portanto que é o nosso grupo de limpeza urbana musical, que os artistas são os trabalhadores de limpeza de higiene urbana daqui da freguesia, vão com a direcção do Pedro Calato tocar uma pequena apresentação aqui no Largo para fundar as boas-vindas a este grupo e eles partirem para todas estas jornadas de trabalho em conjunto.